Cara, a gameplay tá uma merda Pode falar da gameplay, né? Pode falar A gameplay vai mudar agora, né? Como eu disse Eu ouvi Essa putaria também na minha live Os caras falaram, não, mano Segundo eles, é pra depois do Mundial Se isso aí for verdade Até o Dr. John viu em algum lugar e colocou no grupo Então, mas se isso aí for verdade mesmo Oficial da Konami É mais uma vagabundagem, né, mano? Porque pra melhorar a gameplay Não tem negócio de esperar nada, não Eu tô acostumado a jogar naquela gameplay É, na gameplay zoada Tinha travando tudo Eu não consigo trocar a seta A seta troca depois de 15 segundos Depois que o cara tá comemorando o gol, a seta foi trocada Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, fechou a madrugada inteira Entra 10 gigas de atualização No joguinho E aí o jogo é essa merda aí, cara E fico triste com isso, cara Mas, igual você vê Ela não deu ênfase pra essas adiçõezinhas Esse negócio desobjetivo aí dentro da copinha Aquela parada dentro do plano de jogo lá Que tem um time que você consegue ver lá também, né? Os estilos lá Tudo facilitando, né? Que na verdade aquilo ali facilita, né? Facilita pra caralho Que é o que o Fabião sempre fala Se ela conseguir facilitar sempre Isso aí é bom pra todo mundo, cara Isso aí é bom pra geral Ajuda bastante, né? Mas mais uma vez a condom me decepciona, né, Fabião? Mais uma vez a condom me decepciona Outra coisa bacana Que eu vi alguém do chat falando Isso aqui não sou eu que tô falando, tá? O chat falou Que é aquela edição da copinha lá A POTW, Fabião Agora com a carinha de POTW No off lá Pra você fazer o off do POTW Sim, sim Mas é o da Champions, né? Que ganha, né? Lembra muito Lembra da copinha antes Que ela colocava Do desafio Que ela colocava Uma temática no online E uma temática no off Que ficava lá Com o banner da Champions Quando ela tinha o direito da Champions Antigamente Mas falta colocar isso no online, né, Léo? Não, não, sim É isso que eu tô querendo dizer Tipo assim Que seriam umas coisas que já tinha A única coisa é que vem Com um nome diferente, né? Que a galera que não viveu isso no PES Como a gente viveu A gente vai lembrar Que é como você acabou de falar Só que faltou também no online Não era só no off Ela tinha a copa do desafio online E tinha a copa do desafio off Então você tinha dois giros Que inclusive ela até copiou Que na verdade O que ela deu Poderia estar no online Né? Poderia estar no Antigamente Igual ela coloca agora Só o giro no off Que é injusto Ela antes Ela dava um giro No online também Era um no on E um no off Então você tinha dois giros Pra fazer Nessas copas temáticas Tá ligado? Eu achei bacana Essa parada do Do POTW mesmo No off temático Porque pra mim é legal Eu não vou mentir Eu achei bastante legal Mas Deixa a desejar de novo Né, cara? E infelizmente A Konami Entrou num Num limbo Num limbo É... O jogo entrou num limbo Perigoso agora, né, cara? Que nós ainda vamos falar ainda Do... Da parada das trocas Como o Fabião falou Mais pra frente, né? Que... Né? Eu já comecei a desapegar de carta Eu já comecei a mandar carta embora Tá ligado? Carta assim que Eu tava com expectativa De match day Né? Mas vai vir uma nova competição Que inclusive também não vai falar Né, Fabião? Mais pra frente também Tá aí também na pauta Uma nova competição Então aí Já vai vir uma nova competição Né? É... E cara E sempre mais do mesmo, né? A gente vai ficar aqui Sempre dando ideias Dicas de coisa que já teve Que dá pra trazer Que a empresa podia trazer Blá, blá, blá Blá, blá, blá Eu sei que a rapaziada Já tá meio que saturada, né? De ouvir isso Mas... Tá ficando cansativo, né, cara? Tá ficando cansativo E outra coisa E começa a ficar mais descancarada Daquilo que a gente falou, né? Da questão da atualização das cartas Esse Romening aí agora mesmo Aí, ó Duplo ímpeto É... Pra quem não vai lembrar Não era o Khan Era o Mataus Big Time Era o Baltaus Big Time E o... E no lugar do outro maluco lá Era o... O... O Zagelau Beckenbauer Eu tenho essas cartas aí Que era da época de seleção só Não era nem do Bayern Não Não são iguais essas cartas? Aquelas do... Aquelas com... Aquelas que tem a... Que tem o anime E a que não tem Não são iguais A diferença é os dias A diferença é que o outro Tem três semanas, né? Isso Por quê? Que que ela... Sei o quê É uma jogada pra quê? Se o cara se arrependendo De não ter rodado nas normais Porque as cartas são as mesmas Até os... São iguaiszinho, cara É a mesma coisa Só mudou o anime Então Isso aí é uma jogada Pra ela vender Porque o que que vai acontecer? Se o cara não conseguir rodar agora O cara que é raiz Eu quero a carta lá Com fundo original Não quero nada de anime E tudo mais Só que as cartas são as mesmas Se o cara depois se arrepender Começar a jogar contra a Romening aí Uma semana depois que essa sair Começar a tomar goa roda E o cão pegando demônios do jogo Cara Opa Eu vou atrás dessa carta aí, cara Porque eu tô precisando é dela Porque infelizmente é isso que tá acontecendo Esses nerfs tudo aí E é isso, cara Não é mais nada E outra coisa Começa a ficar preocupante Porque, que nem eu falei das cartas O Romening Com o ímpeto Será que tem tanta diferença Desse Romening com o duplo ímpeto? Porque Sabe qual é a diferença Desse Romening aí Pro meu, Fabião? Que é só o épico Sem nada Que é a seleção É que ele não tem Ele só tem falso ponta dos dois lados Aí eu só preciso adicionar os ponta nele É, tu não precisa colocar dois na ponta, né? Isso Isso Ponta direita Ponta esquerda Se não me engano Acho que ele pega até mate Eu não tenho certeza ainda não Então, tipo assim Infelizmente É A empresa Começa a perder criatividade, né? Porque A única criatividade É colocar um ímpeto Ou mudar a cor da carta Ou mudar um fundo da carta Só isso Porque Basicamente, cara São as mesmas cartas Né? Os PLTWs também Descaralhou Né? Os PLTW Tipo assim Tipo assim Ela tá repetindo assim Na caruda Alguma Uma outra carta ou não Pra repigar o do Brasileirão Foi bom pra quem? Pro Fabião Que queria o Carelli de GP E conseguiu agora o Carelli especial O Carelli é um monstro Toca no Carelli que é doido Eu queria o meu Carelli Nem que fosse o genérico Agora ela manda especial Fiquei feliz pra caralho Só fiquei triste Porque Não sei o porquê A única pessoa que gosta do Luciano É o Teclas Porque o Luciano Tem mais overall que o Lucas E que o Caleri Aí é grave Onde? Na face da terra E o Zubeldia É só o Teclas e o Zubeldia Igual do Luciano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus O Lucas tem 91 de overall O Caleri E o O Caleri e o Lucas 97 Porra É mas é verdade Então aí Assim cara O que acontece É que o jogo Entrou num limbo Zoado Perigoso Tá num limbo Num limbo Perigoso Né cara E a Corume perdeu a mão A Corume perdeu a mão de vez Eu tentei Eu tentei deixar o rapaz aí Mas não deu não Dá até pena Mas vambora Vamos lá Cara Sinceramente Eu O meu pouquinho de esperança Que eu tava depositando E nós vamos até falar mais pra frente De negócio de troca Match day Competição Sinceramente cara Foi o que eu falei na minha live Falei rapaziada Procura se divertir Da suas formas Eu montei meu Flamengo Já montei a pá de carta embora Já montei meu Flamengo lá Vou jogar quando der na liga Como diz o Fabião Pegar as ligas mais baixas lá Que dá pra você jogar mais de boa Mais tranquilo ali Até a quarta divisão Ainda dá pra você brincar Com o time ali original Entrou na terceira divisão É faixa de Gaza É loucura total É tiro porra de bomba Aí você entra com Cursa máxima E vai pra patrita Tá ligado Mas Sinceramente cara É muito triste Decepcionado aí Com a Konami Com o jogo em si Né cara Porque Beleza 2022 A gente falou Ah é o começo Vamos dar um voto de confiança Vamos ter calma E tal e tal 2023 Começa A adicionar Mais coisas Aí Aí a gente começa Ainda continuar dando Um voto de confiança Calma galera Nós estamos exagerando Calma também A empresa A empresa tá priorizando Aí a velha geração Pra ajudar a galera Da velha geração Pra não migrar logo de cara Pra nova E tal Pá 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 2024 É Entra num limpo Assim Que já começa Já se perder Já começa a se enrolar A empresa Começa a se enrolar Tudo aí Né mano E cara Apesar dela falar Que não vai ter mais 25 26 Não sei o que lá Mas tem um 25 Antes de você clicar E entrar no jogo E tá lá E futebol 2025 Né Tá isso aí Que vocês estão vendo aí Cara Entendeu É Não quer tirar a esperança De ninguém Mas A Konami Simplesmente Se perdeu Ela entrou num labirinto Que acho que nem ela mais Sabe onde é que tá Mas a volta Ela entrou num labirinto Sem aquela cordinha lá Pra ela voltar De onde tem um ponto Que ela foi cortando Ela tá perdida Ela entra na direita Não acho que A última vez Acho que eu passei Foi pela esquerda Ela entra pela esquerda Aí ela entra pra esquerda E puta que pariu Eu acho que foi a linha reta Que eu fui aqui Não Aí foi pela direita Então ela tá perdida Tá ligado Ela tá perdida E você vê nitidamente Cara Pra gente que consome Que joga Infelizmente Por mais que a gente Tava tentando Passar um pano Dar uma segurada Passar o pano Entre as Porque não passa pano Pra ninguém Passar pano O que eu quero dizer É tentar arrumar Uma explicação O jogo agora É só carta Mas falaram Até o Freire Até falou No grupo lá Que a gameplay No mobile Melhorou Isso Até teve adições De coisas lá Inclusive nós temos que Quando a gente voltar Na nova temporada A gente tem que ter Alguém do mobile Já vamos tentar Já voltar com alguém Já do mobile Que liga hein malandro Malandra Você Alessandra Fica ligeira Ela disse que desestalou Não queria nem saber Desse jogo Ah instala essa porra aí É Isso que eu falo Ah achei tão bonito Os estádios Pô Você jogou Você entrou lá E viu os estádios No É agora Pô era só quando É o Namaste É mas Então Mas agora Começa né Fabião Se já estava difícil Para quem tinha celular Mais simplesinho Começa a ficar pior Para quem tinha aquele Celularzinho mais simples Fabião Começa a ficar pior Sim Começa a ficar pior Vai ficando pior Vai ficando pior Né E já sabe né É Então cara Eu E a minha pitaca É esse aí Fabião É triste porque O jogo tomou mesmo Um caminho aí Cara Eu sei que muita gente Vai falar Ah mas a gameplay Continua sendo a melhor Porque papapá Assim cara Mas o jogo Não é só gameplay O jogo não é só gameplay O jogo tem outros adicionais Que são necessários Para um game Né mano Né E vai vir um outro Lá e vai falar Ah mas o jogo é de graça Vocês querem reclamar Tá bom Continua com essa balela Que o jogo é de graça Então Vai que essa balela Que é de graça Grátis para jogar É E outra coisa E mais cartas né Fabião E mais Messi de graça Mais Kimmich de graça Mais o Pamecano de graça E mais Cubo de graça E mais Seife de graça É o Cubo Cara o Cubo Tudo que tiver O Cubo vai entrar Não Eu não vejo o problema De ter Não é isso cara Né Eu acho que é a forma Que são adicionados Meio que bagunça E eu acho que a economia Ela só incentiva o cara A criar mais conta Porque o cara vai ficar Com aquele peso Na consciência dele Fala não Pô Deixar essa cartinha passar Caralho Pô Deixar esse Messi passar Deixar esse Kimmich passar Porque daqui a pouco Você vai começar a pegar Naquelas contas Lá embaixo Aquelas continhas Que a gente pega sempre Esses caras Com essas contas novas Com essas cartas novas Infelizmente Tipo assim Hoje o jogo Virou isso O cara colecionador De contas Para ficar Farmando carta Mais nada Tá ligado Você viu o Pitaco Tá ligado É foda né Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti